É Água no Mar Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar Não sei se é conto de areia ou se é fantasia Que a luz da candeia lumia pra gente contar Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar A noite prestou as estrelas bordadas de prata E as águas de Amaralina eram gotas de luar Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só Quem foi que mandou o seu amor? Se fazer de canoeiro o vento que rola nas palmas Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas De Iemanjá e o mestre valente vagueia Olhando pra areia sem poder chegar Adeus amor, adeus Meu amor não me espera Porque eu já vou me embora Pro reino que esconde os tesouros De minha senhora Desfia colares de conchas Pra vida passar E deixa de olhar pros veleiros Adeus meu amor, eu não vou mais voltar Foi beira-mar Foi beira-mar Quem chamou Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Foi beira-mar Quem chamou Foi beira-mar 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 É água no mar, é maré cheia a luz Mareia a luz Doce morrer no mar Nas mãos pertes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Saber o partido de noite foi Madrugada não voltou O marinheiro bonito Sereia do mar levou Doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar Nas ondas verdes do mar Ele se foi afogar Fez sua cama de novo No corpo no corpo no coro de evangelho É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar É doce morrer no mar Nas ondas verdes do mar O ataufo eu conheci através de um ex-secretário dele, Jorge Santos E nós nos tornamos grandes amigos E naquela época eu cantava um outro estilo de música E o ataufo sempre me aconselhava Dizia, Clarinha, canta samba, você tem que cantar música brasileira Você tem uma voz tão boa E foi também através dele Que eu fui então até o Dion Naquela época E falei com o meu diretor, Milton Miranda Que eu queria gravar samba E o ataufo foi comigo, inclusive E então me deu uma música pra gravar E qual a minha alegria não foi Que foi o sucesso Você Passa o Acho Graça Uma parceria dele com o Carlos Imperial Portanto o ataufo foi muito importante na minha vida E na minha carreira Uma pessoa inesquecível Quis você pra meu amor E você não entendeu Quis fazer você a flor De um jardim somente meu Quis lhe dar toda a ternura Que havia dentro de mim Você foi a criatura Que me fez tão triste assim Ah, e agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha roda amarela Quem desfoiou Perdeu a cor Tanta volta ao mundo dá Nesse mundo eu já rodei Voltei ao mesmo lugar Voltei ao mesmo lugar Onde um dia eu encontrei Minha musa, minha lira Minha doce inspiração Seu amor foi a mentira Seu amor foi a mentira Que quebrou Que quebrou o meu violão E agora? Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha roda amarela Minha roda amarela Que quebrou o meu amor Seu jogo é carta marcada Me enganei, não sei porquê Sem saber que eu era nada Fiz meu tudo de você Pra você fui aventura Você foi minha ilusão Nosso amor foi uma jura Que morreu sem oração Ai, agora Você passa, eu acho graça Nessa vida tudo passa E você também passou Entre as flores Você era a mais bela Minha rosa amarela Que te escolhou Perdeu a cor Lá, 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 lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CR short O olhar de mamãe marejou, só marejou Quando se lembrou do velho, do meu bisavô Disse que ele foi escravo, mas não se entregou à escravidão Sempre vivia fugindo e arrumando confusão Disse pra mim que essa história do meu bisavô negro pujão Devia servir de exemplo a esses nego pai João Disse afinal que o que é liberdade ninguém mais hoje liga Isso é coisa da antiga, ô Natina Natina, pó bola, pó, pó bola, pó A roupa que mamãe mexeu quando foi batizada E mamãe quando era menina teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de goma E mamãe quando era menina teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de goma E mamãe quando era menina teve que passar Muita fumaça e calor no ferro de goma Não sei como ou quando começou Só sei que me alucina Me perdi do fio quando cor do amor que me domina E você me usa a seu favor igual mulher de esquina E me leva embora traidor assim que se termina Mas se você quer eu logo vou Sabendo da rotina Despegando sobre o cobertor Tefácio e libertina Me diz coisas feias e de amor A luz da lamparina Me devora o cobertor Me devora o cobertor Me devora o cobertor igual ferro assassina Me devora o cobertor igual ferro assassina E você me arrasta nessa dor Aos poucos me arruina Ando já com os meus nervos a flor Da pele já movina Tenho olheiras fundas e calor De álcool e nicotina Minhas noites durmo com pavor A base de aspirina Sei que estou secando ao seu despoio Sei que estou ficando sem valor Sei que você vai sumir eu vou Vou cumprir minha sina 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 Avernos sido pelos campos claros histórias Se deu passado esse caso, vivência, memórias No geral, a honra é que é que se apraz Cada guão sabia a sua distrição Vai que foi sobre esse era uma vez das passagens Em beira-riacho morava o casal Personagens, personagens, personagens A mulher tinha morenês que sequer Verde olhar, dos verdes, do verde invejar Dentro lá deles diz que existia outros gerais Quem e o qual, dono seu Esse era erroso, não há ponto de ser feliz demais Ao que a vida no bem e no mal dividida Um dia ela dá o que faltou É Buriti, Buriti Zaz É o barco que corre do sul gerais É Buriti, Buriti Zaz É o barco que corre do sul gerais O que aprendi, o que aprenderás Que nas veredas por e retorça Garando uma coisa é o outro Bom Buriti, a outra coisa é Buritirana Após que houve no tempo das luas bonitas Um moço eveio, viola enfeitada de fitas Vim atrás de uns dias pra descanso e paz Galardão, missiça ao redor, falampão No que se abanque, que ele deu no zóio verdejo Foi se afogando, pensou que foi mar Foi desejo, foi desejo, foi desejo Era ardor, dois águas de verde, o verdor E o rapaz quis logo querer os gerais E a dona deles disse o que ela disse verdeal Quem e o qual, dono seu Vendo as olhâncias no avô virou bicho animal Cresceu nas facas, o moço ficou sem ser macho E a moça sem verde ficou É Buriti, Buriti Zaz É o bato que corre com os gerais É Buriti, Buriti Zaz É o bato que corre com os gerais O que aprendi, que aprenderás Que nas veredas, porém, retorca Garando uma coisa ao alto com Buriti Outra coisa é Buriti, Rana Quem quiser que cante outra Mais da moda dos gerais Buriti, rei das veredas Guimarães, Buriti Zaz Guimarães, Buriti Zaz Guimarães, Buriti Zaz Se vocês querem saber quem eu sou Eu sou a tal Mineira Filha de Angola, de Queto e Navor Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não temo quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Dentro do samba eu nasci Me criei, me converti Ninguém vai tombar A minha bandeira Cole com samba que eu caio E balanço o balaio No som dos tantãs Rebolo o que deita e que rola E me embolo e me embolo Nos balangandãs Bambei a de lá que eu bambeio Nesse bamboleio Que eu sou bam-bam-bam Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e baixo Pra quem é seu fã Eu samba pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a Mineira Guerreira Filha de Abumbo e Ançã Salve o nosso Senhor Jesus Cristo Epa, babau, xalá Salve o São Jorge Guerreiro Epa, babau, xalá Salve o São Jorge Guerreiro Epa, rei e amanhã Salve o São Pedro Caô, cabeça e lê, xambô Salve o São Sebastião Epa, arô, xalá Salve Nossa Senhora da Conceição Epa, fiabá e emanjá Salve Nossa Senhora da Glória Epa, arô, xalá Salve Nossa Senhora de Santana Nanã Buruqueiro Eta, lua, vovó Salve o São Lázaro A Totoa, babau, ae Salve o São Bartolomeu Arroba, bocha o maré Salve o povo da rua Salve as crianças Salve os pretos velhos Pai é boiro Pai do Afinangola Babau, Maria Conda Saravá E salve o rei na dor Bola e com o samba que eu caio Balanço o balaio no som dos tantãs Rebolo o que tem, tem que rolo Me empalho, me embolo nos balangandãs Bambéia de lá que eu bambeio Nesse bamboleio com a samba, bam, bam Que o samba não tem cabalacho Vai de cima e embaixo pra quem é seu fã Eu sambo pela noite inteira Até amanhã de manhã Sou a mineira guerreira Filha de algum conheção Epa, rei, ó, xalá Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Se cortar mal o olhado Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Se cortar mal o olhado Eu vou bater Na madeira três vezes com o dedo cruzado Vou pendurar uma figa no aço do meu bordão Em casa um galho Jogo da que corta o copo D'água no canto da porta Vela acesa E uma pimenteira no portão Eu vou vaiar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando o portão Volta mal o olhado É com o Valdar Maria Que tem simpatia Pra corpo fechado É com o Pai Benedito Que beza os aflitos Com toque de mão E Pai Antônio Cura desengana E tem a reza De São Ciprião E tem as ervas Que abre os caminhos Pro cristão Eu vou me banhar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Volta mal o olhado Eu vou bater na madeira Três vezes com dedo cruzado Vou pendurar uma figa No aço do meu cordão Em casa um galho De aguda que torna Um copo d'água No canto da porta Vela acesa E uma pimenteira no portão Eu vou vaiar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Volta mal o olhado É com a mamaria Que tem simpatia Pra corpo fechado É com o pai benedito Que vence os aflitos Com toque de mão E pai Antônio Cura desengana E tem a reza De São Ciprião E tem as ervas Que abre os caminhos Pro cristão Eu vou vaiar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Pra pedir pro santo Pra rezar quebrando Pra rezar quebrando Eu vou vaiar De manjericão Vou sacudir a poeira do corpo Batendo com a mão E vou voltar Lá pro meu condado Lá pro meu condado Patendo com a mão Céu azulou da linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou da linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Flechas sorrateiras, cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor, sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azulou da linha do mar Vamos embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Vamos embora desse mundo de ilusão Que me vê sorrir, não há de me ver chorar Eu arranhei o meu dinheiro Trabalhando o ano inteiro Numa cerâmica, fabricando pote E lá no alto da moca Eu comprei um lindo lote Dez de frente, dez de fundos Construí minha maloca Me disseram que sem planta não se pode construir Mas quem trabalha, tudo pode conseguir João Saracura, que é fiscal da prefeitura Foi um grande amigo, arranjou tudo pra mim Por onde andará? Minha maloca Minha maloca Minha maloca A mais linda desse mundo Minha maloca Minha maloca A mais linda que eu já vi Hoje está legalizada Ninguém pode demolir Minha maloca 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 Cabeça de cavalo e rabichola Eu tenho pra vender quem quer comprar Paranha, rapadura e graviola Eu tenho pra vender quem quer comprar Flávia, candeeiro, panela de bar O menino e nós vamos embora, tenho que voltar Chachá o meu rostado que nem boi de carro O pagata de arrasto não quer me levar Porque tem um saboneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zécoa de piscina fazendo renda E o ronco do fôlego sem parar Mas é que tem um saboneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zécoa de piscina fazendo renda E o ronco do fôlego sem parar Fumo de rola, reio de cangaia Eu tenho pra vender quem quer curvar Bolo de milho, broa e cocada Eu tenho pra vender quem quer curvar Pede moleque, alecrim, canela Moleque, sai daqui, me deixa trabalhar E zé saiu correndo pra feira dos pássaros E só passa voando pra todo lugar Tinha uma bintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Uma ronco do fôlego sem parar E olha pra maria do joar Mas é que tem um saboneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem zécoa de piscina fazendo renda E o ronco do fôlego sem parar Ele tá sanfoneiro da gota serena Tinha senha E o ronco do fôlego sem parar Lingo, 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 a viola de penedo e toca aponteado Bongo, 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 exabumba a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 a viola de penedo e toca aponteado Bongo, 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 exabumba a noite toda no corpo rodado Zé Catumé de Porto Calvo Roda e Roda Um corpo em Jabuacão Roda e Roda Vês todo mundo da risada Na primeira umbigada Que levou, sentou no chão Lingo, 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 lingo A viola de penedo toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bunda a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de penedo toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bunda a noite toda no corpo rodado Coco, o que tem mula é bonita Roda e Roda A noite passa e ninguém sente Roda e Roda Entrou na roda, fica preso Tudo que é homem aceso Dando umbigada na gente Lingo, 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 lingo A viola de penedo toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bunda a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de penedo toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bunda a noite toda no corpo rodado A fazer coisa que eu não gosto A fazer coisa que eu não gosto Roda e Roda Lingo, 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 lingo A viola de penedo toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bunda a noite toda no corpo rodado Cabro enxerido eu dou cachaça Roda e Roda E finge o que bebo com ele Roda e Roda Se ele fica bem e dorme Não tem talvez nem conforme Vamos rodar com a mulher dele Lingo, 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 lingo A viola de penedo toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bunda a noite toda no corpo rodado Lingo, 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 lingo A viola de penedo toca ponteado Bongo, 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 bongo Essa bunda a noite toda no corpo rodado Bongo, bongo, bongo Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho é que mexe com ela Será que é a morena cochila Escutando o cochicho do chucalho Será que desperta xingando e já vai chucalhando pro trabalho Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho Será que ela mexe o chucalho ou chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabe dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Será que no meio da mata na moita morena e dá chucalha Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento Ela pode quebrar a sentinela Morena de Angola Será que ela mexe o chucalho ou chucalho é que mexe com ela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chucalhos? Será que namora fazendo buchicho com seus penduricários? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela? Será que tá no remelexo e abandonou meu peixe na tigela? Será que quando fica choca põe de quarentena o seu chucalho? Será que depois ela bota a canela no nicho do pirralho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Eu acho que deixei o cacho do meu coração na catumbela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Morena menina danada, minha camarada do MP lá Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, chucalho que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, chucalho que mexe com ela? Uricuri madurou Olha senão Que Arapua já fez Catingueira por louroura no sertão Vai cair Chuva grané Arapua esperando Uricuri madurrecer Catingueira por louroura no sertanejo Esperando Chuver Lá no sertão Quase ninguém Tem estudo Um outro Que lá Aprendeu ler Mas tem homem capaz de saber tudo, doutor E antecipar O que vai acontecer Catingueira por louroura no sertão Se o galo cantar Para de hora É a mula dando fora Pode crer A caô se cantar Perto de casa É amor É alguém que vai morrer São segredos que o sertanejo sabe E não teve o prazer E não teve o prazer E não teve o prazer de aprender a ler Catingueira por louroura no sertanejo Catingueira por louroura vai chover Andorinha por ouro vai ter verão Catingueira por louroura no sertanejo Catingeira por louroura no sertanejo exiira por louroura no sertanejo Que Arapuá já fez o ré. Portela, eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa passarela E vai entrando na avenida Parece a maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza, um ritual É a prosseção do samba Abençoando a festa do divino carnaval Portela, é a deusa do samba O passado revela E tem a velha guarda como sentinela E é por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela, sobre a tua bandeira esse divino manto Do ar, que é o talheiro Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade e da favela Para defender as tuas flores Como fiéis na santa missa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisar Quando ela pisar o passarela E vai entrando na avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul na patroela do Brasil Nossa Senhora Aparecida E vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reza um ritual É a transição do samba Abençoando A festa do divino carnaval Portela É a deusa do seu passado Revela E tem na velha guarda como sentinela É por isso que eu ouço essa voz que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tu arca a panela e o Espírito Santo No tempo do samba As pastoras e os pastores Vêm chegando da cidade e da favela Para defender as tuas flores Como viés na santa lisa da capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da patroela Desfilando o trinfo ao sol do altar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da patroela Desfilando o trinfo ao sol do altar do carnaval Andorinha é a presa do picanço Beija a flor todo dia, a flor beija E a pequena floresta onde eu descanso É um mundo de fera e de presa Quero muito zelar pela pureza Pelo rei, pela fada, pelo santo Escondendo na mata o meu espanto Como é grande e bonita a natureza Eu me chamo João, Joana chama Pra mostrar verdes olhos, verde queixa Pra plantar minha crença galopando Quero sol, quero chuva que despeja Minha força tá aí nessa peleja No rastejo arrastado do meu chão Tô fazendo do mote o meu refrão Como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza Oiê, oiê, como é grande e bonita a natureza O cometa que passa vai passando E a estrela do norte festaneja Zeração pelo céu aglomeando No clarão da manhã a noite fecha Minha sorte no meio dessa riqueza Meu desejo, meu sonho, meu sertão Meu inverno é a promessa de um verão Como é grande e bonita a natureza Eu sou feito da força do remanso A paulada do couro me desfecha No momento da fome eu me avanço Pra comer como tudo que me deixa A coragem embarcou nessa coiteza Minha sede abre a boca no rascão Que não sopra por mim, meu irmão Como é grande e bonita a natureza Oie, oie, como é grande e bonita a natureza Oie, oie, como é grande e bonita a natureza Oie, 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 como é grande e bonita a natureza Oie, 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 como é grande e bonita a natureza Oie, 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 oie Dorival Caymmi falou pra Oxum Oie, 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 oie na Bahia Chege Minha sede é dos rios A minha cor é o arco-íris Minha fome é tanta Planta Flor irmã da bandeira A minha sina é verde e amarela Feito a bananeira Ouro cobre o espelho esmeralda No berço esplêndido A floresta encalda manjedourada Calma Lavar água Sete Queda em chama Cobra de ferro Oxum, maré Homem, mulher Na cama Chege Duas asas de pomba Presa nas costas Como eu entender Aguentam por um fio Sofrem O bafio da fera O bombardeio De Nicaraburu A sanha da yanguera Chege Chege Tua boca do lixo Escarra o sangue De outro amopitize No canal do mangue O irapuru Das cinza Chama Reventa a louça Oxum Maré Dança em teu mar De lama Dorival Caim Falou pra Oxum Concilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desagurriu na Bahia Dorival Caim Falou pra Oxum Concilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desagurriu na Bahia Dorival Caim Falou pra Oxum Eu tenho uma grande missão de cantar Eu acho que todas as pessoas, claro, têm uma missão, né? A gente tá aqui nesse mundo Ninguém tá aqui passeando, passando férias Tá todo mundo aqui cumprindo um compromisso já assumido Em outras vidas Eu entendo o céu Filhos de Gandhi Badaue Ilea e Maled Bale Rotum Oba Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande Ojo Ladega tem de babá oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho Ojo Ladega tem de babá oba Filhas de Gandhi Ojo Ladega tem de babá oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho Ojo Ladega tem de babá oba Filhas de Gandhi Filhas de Gandhi Badaoê Ilea, Ema, Leis, Balea, Otum, Oba Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Tem um mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu brilho parece um sol derramado Um céu brateado Um mar de estrelas Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado De lado com gado Eu tenho certeza Filhas de Gandhi E povo grande Ojo Ladega tem de babá oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E Jexá Filhas de Gandhi E povo grande Ojo Ladega tem de babá oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E Jexá Filhas de Gandhi E povo grande Ojo Ladega tem de babá oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz pra você um novo sonho E Jexá Filhas de Gandhi E povo grande Ojo Ladega tem de babá oba Netos de Gandhi Povo de Zambi Ojo Ladega tem do Ojo Ladega tem de Aídega tem de prohibited Filhas de Gandhi UE Lee E aí